E falando em Dia das Mães, tem Mega Sena especial. Quem quiser ficar milionário hoje, pode ser um bom dia e ainda dá tempo pra apostar. A Mega Sena pode pagar 30 milhões de reais. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na última terça-feira e o prêmio acumulou. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de hoje, pelo horário de Brasília.